o jogo da discórdia rolando em a fazenda e você vai conferir nesse exato momento algo muito sério muito forte que aconteceu ele o Yuri teve que apontar a dinâmica pois a dinâmica de hoje tinha que colocar quem é o manipulador e quem é a marionete ou seja quem manipula quem e o Yuri ali rapidamente apontou o Cesar Black como um manipulador e o Cesar Black ali meio que se entender porque você está dizendo que eu sou manipulador e o Yuri foi logo falar com ele o porquê da impressão que ele tem que o Cesar Black é manipulador segundo o Yuri o Cesar Black é uma pessoa irresponsável que chega a ser covarde porque para o Yuri o Cesar Black sabe muito bem das condições ali dela da Kali e mesmo assim fica de conversinha com a Kali segundo o Yuri o Cesar Black está fazendo algo que muitas pessoas fazem para poder manchar a imagem masculina porque a Kali ela é uma pessoa comprometida o Cesar Black sabe disso e mesmo assim fica de chamego fica ali dando em cima dela e ele está se sentindo totalmente magoado em ver que o Cesar Black não honra ali a masculinidade não respeita o cara que está lá fora em relação a Kali Kali é uma pessoa que logo no primeiro dia que ela chegou ela disse que era comprometida ela disse que tinha um sonho de ter um filho ele fazendo gesto da barriga um filho com o seu esposo e hoje só porque a menina está carente o Cesar Black não respeita essa questão que ele não passa de um cara safado de um cara escroto gente claro que o Cesar Black vai aí deixar a sua resposta olha a Kali passando ali a mão no cabelo de nervosa ouvindo o Yuri e Galisteia deixou combinado que não podia interromper em momento nenhum e a Kali só olhando as palavras do Yuri né obviamente ela não tava gostando nada na vez dela ela vai chegar vai falar vai contar a sua impressão já se inscrevam no canal aqui no Sininho deixa aqui aquele joinha porque você que sempre fica ligado ligado em tudo que acontece em relação a fazer aí é isso aí né gente já se inscrevam aqui no canal porque aqui sempre vocês vão ficar ligado em tudo e até um próximo vídeo próximo momento nós vamos conferir